Olá, pessoal! Aqui é José Magno e esse é o podcast Conexão Folha BV. Aqui a gente fala sobre assuntos de interesse da sociedade e hoje trazemos um assunto muito importante. Estamos em dezembro, dezembro vermelho, é um mês de sensibilização e conscientização sobre as doenças sexualmente transmissíveis e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso com a Sumaya, da Coordenação de Vigilância em Saúde da CESAL, e com a Sandra, que é representante da sociedade civis, e de eu bater um papo sobre essas questões que envolvem saúde sexual. A gente vê que as pessoas têm medo de falar desse assunto, muito por questões de religião, ou por vergonha, ou por medo de julgamento e eu acho que está mais que na hora da gente criar um espaço para que as pessoas tirem suas dúvidas de maneira integral e, enfim, sem medo de serem julgadas. Vamos lá. Obviamente existem muitas doenças sexualmente transmitíveis, muitas ISTs, e para início de conversa vamos falar sobre aquela que realmente tem o maior tabu ao redor dela, que é a HIV. A gente tem aí uma estatística que a maioria dos casos de HIV em Roraima, não sei se essa estatística, não tenho com certeza se ela se reflete a todo o Brasil, mas em Roraima os casos de HIV estão concentrados na maioria em homens heterossexuais. E isso por si só já pode dar início a um debate muito interessante, por vez que o HIV, por muitos anos, existe um estigma de que é uma doença atribuída aos homens homossexuais. E a gente está vendo aí que não é. E eu acho que esse pode ser nosso ponto de partida. Sim, sim. E pode começar. Obrigada, José, pela oportunidade de falar sobre um assunto tão irrelevante, né, que é a ISTs. Realmente o HIV tem uma carga, traz uma carga muito grande, né, a doença em si. Isso é, socialmente, né, isso tem uma carga, né, das pessoas que atribuem, né, a pessoa com HIV como uma, vamos dizer assim, uma pessoa que representa um risco, né, para a sociedade. E não é bem assim, né, nos nossos atendimentos a gente procura trabalhar muito isso, principalmente o estigma, a discriminação, né, para além de todas as tecnologias que a gente já oferece dentro do SUS. E é interessante a gente fazer um apanhado dos avanços. Lá na década de 80, a AIDS era linkada diretamente à morte, né, então o diagnóstico da AIDS era uma sentença de morte. E hoje, com essas novas tecnologias, a gente vê o quanto tem se avançado, né, ao ponto de hoje se falar abertamente que uma pessoa vivendo com HIV e AIDS, com carga viral indetectável, ela não transmite o vírus. Daí a importância de você detectar precocemente a infecção pelo HIV e tratar, porque você no momento que inicia o tratamento precoce, você rompe essa barreira de transmissão, desperta no indivíduo ou na indivídua essa consciência, né, para o cuidado com o próprio corpo, né, e também do cuidado com a outra pessoa, porque amar, além de tudo, é se cuidar e cuidar pessoa que a gente ama, pessoa com quem a gente está se relacionando. E também desconstrói o fato das pessoas acharem que a infecção do HIV está relacionada à perversão, né, a inúmeras práticas sexuais, quando, na verdade, nós precisamos refletir que a transmissão do vírus do HIV, ela está relacionada a um comportamento de risco. E qual é este comportamento de risco? É eu não usar o preservativo. Ou por achar que eu confio no meu parceiro ou na minha parceira, ou por achar que essa pessoa com quem eu estou me relacionando, pela aparência que ela tem, ou talvez pela igreja que ela frequenta, ela é uma pessoa sadia e ela não oferece risco de transmissão. Neste exato momento, eu já estou me expondo ao risco, não só ao HIV, como a outras infecções sexualmente transmissíveis. E é interessante falar, você falou dos comportamentos de risco. Também de outras reportagens em relação ao uso do preservativo. A gente sabe que se tem índice é porque não está tendo uso. E aí tem um insight interessante de que, isso em relação aos jovens. Os jovens muitas vezes deixam de comprar preservativos por vergonha de ir na farmácia comprar o preservativo. E eu acho que também é interessante esse ponto, eu acho que também é um ponto de partida de muitas discussões, que é o tabu em relação à relação sexual, ao sexo. Às vezes, a gente tem o centro de testagem e acolhimento, muitas pessoas não sabem que ele existe. E as pessoas deixam de ir, deixam de se testar, deixam de cuidar da própria saúde por terem medo de serem julgadas. Tipo, ai, aquela pessoa transa. É verdade. Quando você acessa, ou na farmácia, ou na unidade de saúde, você acessa esse insumo, que é o preservativo, você está dizendo que você vai ter uma relação sexual, né? Pelo menos é o que as pessoas pensam. Posso estar pegando um preservativo para levar para um amigo, ou então para guardar numa oportunidade que eu tiver a usar, né? Mas isso requer, envolve vários fatores, né? Nós, nós do SUS, temos provocado muito essas discussões entre nós, para que o preservativo, ele seja realmente de fácil acesso ao usuário, né? Que esse preservativo não esteja dentro de um armário, que não esteja do lado de dentro da farmácia, ele esteja na porta de entrada, né? Ele esteja disponível para eu pegar quantos eu quiser pegar. E que não seja, né, Sumaya, desculpa te interromper, que ele não seja encarado, em hipótese alguma, como um incentivo à prática sexual. Isso. Ele é um método de prevenção, de autocuidado e também de cuidado para com o outro. É verdade. E atualmente, como você falou, muitas pessoas não usam o preservativo de fato. Então, o Ministério da Saúde tem pensado durante esses anos de epidemia exatamente a respeito disso. O preservativo, ele não é uma única estratégia de prevenção, né? Hoje a gente trabalha com tecnologias mais avançadas, que são os testes, que são os medicamentos, né? Que evitam o HIV quando você se expõe, ou então se você vai se expor. Então, a nossa responsabilidade e obrigatoriedade, enquanto profissional de saúde, com os usuários, é acolher esse usuário e explicar para ele o leque de tecnologias que a gente disponibiliza para ele, né? Qual que ele vai escolher? E quando ele escolher uma, que a gente ajude ele, fortaleça essa pessoa a decidir, né? Não, eu não posso, enquanto profissional de saúde, decidir o que é melhor para ele. Ele que vai decidir. A minha obrigação é dizer, olha, nós temos isso, isso e isso e aquilo. E aí, está aqui disponível, né? E na hora que você quiser, eu estou aqui para lhe atender e lhe orientar da melhor forma possível. É esse o nosso papel. É o que a prevenção, o sexo, na década, ainda nos dias de hoje, ele é um tabu. Tanto é que dentro do legislativo, aqui a gente teve algumas iniciativas que proibiam discutir gênero dentro das escolas. No momento que você tem uma proposta infeliz dessa, você deixa de discutir dentro de um espaço que é importantíssimo. Principalmente com o adolescente, com o jovem que está despertando para a sexualidade. Com uma taxa hormonal elevadíssima. Curiosidades a deixar de vista, deixar de ver. E você coíbe esse tema, você está empurrando este grupo de pessoas para uma situação de vulnerabilidade no campo da prevenção. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidade você tem de decidir como é que você vai se prevenir. Você também pode decidir qual é o momento apropriado para você iniciar uma relação sexual e já se protegendo. Então, esse diálogo do sexo, ele precisa ser naturalizado e ele não pode ser encarado como algo pecaminoso. Porque o sexo não é pecado. O sexo é uma necessidade biológica, é física. O ser humano, todo ser humano, tem desejo sexual e não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com o pecado. A masturbação é uma prática que deveria ser naturalizada e não reprimida. E a masturbação é uma forma de você se autoconhecer. E aí a gente tem, para o homem, entre aspas, é tolerável a masturbação. Mas para a mulher, para a adolescente, é algo absurdo, né? E aí já remete para algo pejorativo, a safadeza e outros termos que a gente vai evitar de comentar aqui. Mas você que está nos ouvindo, você sabe muito bem o que se faz de uma garota que começa a tentar conhecer o próprio corpo e ser protagonista do seu corpo. E a gente precisa conversar melhor. E aí eu faço um apelo para o paizinho, para a mãezinha, que tente romper essa barreira para dialogar melhor. Porque a partir do momento que você dá munições, ferramentas para esse jovem, para esse adolescente, você está orientando ele para ter uma vida sexual saudável, né? Sem tabus. Não é que a pessoa vai ser pervertida. A pessoa com informação, ela decide com maior liberdade e com segurança. Exatamente. E por outro lado, nessa de reprimir tudo aquilo que é naturalmente humano, a gente vê esses índices de contaminação aumentando. E desperta curiosidade. Tudo que é pecado é mais interessante, né? A pessoa procura curir a mais e aí... Exatamente. Ou se arriscar mais, né? Se aventurar mais e tudo, né? E aí vem o perigo da desinformação, né? Isso, exatamente. Porque nessa de, assim, crescer em um ambiente em que tudo relacionado ao autoconhecimento é reprimido é um risco muito grande para aquele menino ou para aquela menina que vai iniciar a vida sexual, que inevitavelmente vai iniciar. É uma decisão da pessoa, né? Estar munido de informação é fundamental. É fundamental. Por quê? E aí a gente vai entrar também em... São várias caixinhas que a gente pode entrar sobre esse assunto. É... E abri-la, né? E abri-la. Elas estão aí, estão fechadas. Fechadas. A gente tem o SUS e o SUS oferece a vasectomia. Exato. É... Para os homens. E ainda existe a compreensão de muitos homens que fazem a vasectomia... Que vai deixar de funcionar. Não que vai deixar de funcionar. Que eles podem simplesmente ter a prática sexual sem preservativo. Porque na cabeça desse homem, o único... O máximo de perigo que ele vai ter numa relação sexual é engravidar alguma outra pessoa. Também tem isso. Mas a vasectomia não deixa ninguém imune de doença. Não, não deixa. E aí é que tem que haver essa orientação, né? E toda uma orientação dos profissionais para que essa pessoa não tenha... Não saia com essa ideia errada, né? E aí a gente chama a atenção para nós, os profissionais. Que profissionais são esses, né? O profissional para dar uma orientação, para falar dessa pauta que a gente está falando. Para acolher a pessoa que chega até uma unidade de saúde, também tem que estar desprovido de preconceitos, né? Quebrando tabus, né? Por quê? Porque eu preciso fortalecer esse usuário e informar esse usuário que está chegando, está acolhendo. Então, a gente trabalha isso nas nossas capacitações. A gente, durante o ano, faz muitas capacitações, trazendo vários profissionais de várias categorias, principalmente os enfermeiros, os médicos, os farmacêuticos, que são os profissionais que estão à linha de frente, atendendo as pessoas com ISTs, com HIV, né? Então, a gente trabalha sempre com essas pessoas, né? Trazendo as informações que estão acontecendo ao nível de Brasil, mas também trazendo para essa reflexão. Porque se eu sou uma profissional, que parei no tempo e que estou ali, sem vontade, né? De dar uma informação, ou então de ter uma informação que está rolando aí, o que está rolando agora, né? O que aconteceu? Qual que é a do momento agora? O que está acontecendo? A gente tem que estar atento a isso também, né? Porque a gente está lidando com pessoas jovens, né? Com todo tipo de público a gente lidar. Então, a gente precisa estar antenado, informado, atualizado. A gente tem que ler bastante, né? Tudo que nós falamos, o que nós fazemos dentro do SUS, é através de políticas, é através de protocolo, né? O profissional, ele não inventa, por exemplo, um protocolo da cabeça dele. Olha, para você, eu vou passar uma coisa, porque eu pensei assim, para você... Não, as orientações, elas são individuais, mas os protocolos, eles existem ali para ser consultado. Então, o profissional tem que realmente estar atento, ler, se atualizar dos protocolos e das novas tecnologias que a gente tem a nível de Brasil, a nível de ST, HIV, hepatites virais, né? Porque a gente nem encontra pessoas, às vezes, ah, isso existe? Gente, existe. E, às vezes, o usuário vem com mais informação, né? Em algumas situações, do que a pessoa que está ali atendendo. Então, a gente chama também a atenção de que nós, profissionais, a gente precisa estar atento. Precisa estar atualizado para atender a demanda que chega até a gente. E vencer as barreiras dos valores. Tem profissionais que, mesmo com protocolo orientando, indicando alguma coisa, ele ou ela ainda acha que os valores deles é que são corretos. Então, eu vou passar isso para o paciente. Isso não é legal. O legal é que você ofereça alternativas para as pessoas, independente de quais sejam os teus valores, as tuas crenças religiosas, e deixar que o cliente, porque ele é o cliente do SUS, você ofertar as alternativas e esta pessoa decida qual a melhor alternativa para ela. Uma outra coisa importante que a gente precisa dialogar com mais frequência é a naturalização do uso do preservativo. Sempre que eu estou dialogando sobre sexualidade e prevenção, eu falo da importância de você se conhecer com o preservativo. E se conhecer com o preservativo não é você pegar a camisinha e transar. Porque muitas das vezes você já vai para uma relação com o preservativo com um bloqueio. Não vai ser legal. Ainda existe o mito, desculpa, de que o preservativo ele é uma barreira. E que a relação ela deixa de ser natural porque você está com o preservativo. Quando, na verdade, o preservativo ele é um acessório que ele pode, inclusive, te ajudar no desempenho da tua relação sexual. Nós temos preservativo texturizados, nós temos preservativo aromatizados. Não estão disponíveis no serviço público, mas algumas vezes já esteve disponíveis os aromatizados. Coloridos também. Os coloridos. Então, são ferramentas aí que você pode usar a sua criatividade. Uma pessoa bem amada na cama é uma pessoa que tem autoestima. Ela está feliz, mais alegre. Nós estamos precisando de pessoas felizes. E autocuidado também é autoestima. Exatamente. Então, você viver sua sexualidade com responsabilidade, com cuidado, isso é maravilhoso. Agora, é complicado quando a gente fala de sexo e algumas pessoas se assustam. O sexo só existe em algumas possibilidades. As pessoas que fazem abstinência sexual, ok, é uma decisão dela, não tem problema. As que ainda não começaram a fazer e as que não podem mais porque já morreram. Inclusive, as pessoas da terceira idade, hoje em dia, elas estão vivenciando melhor ainda a sua sexualidade. Porque existem outras alternativas que melhoram o desempenho sexual. E essas idosas estão fazendo uso desse instrumento. E nós precisamos conversar com essa pessoa da melhor idade da importância também da prevenção ali. Porque houve um aumento dos índices de transmissão de HIV justamente ali na pessoa acima dos 50 anos, dos 60 anos, 70 anos. Porque a gente acha que idoso não transa ou então que é safadeza e idoso transar. Não, é muito bom. Sinal que a pessoa está viva. A pessoa está se amando e está amando o outro. E tem... Vivencia, experimenta a sua sexualidade da melhor forma possível. Com certeza isso vai se refletir na saúde. Certo. E aí é importante também a gente deixar claro para o público que começou ouvindo já, até esse momento que a gente conversou aqui, já entendeu a importância de se falar sobre o assunto, de colocar o assunto em pauta, de que o SUS, acredito que por meio da atuação da CESAL, tem um centro de testagem voltado, tem um espaço voltado para essa questão. Então, fala um pouquinho da gente, para a gente, Sumaia, do papel do CTA. O CTA é um centro de testagem e aconselhamento, né, onde tem um atendimento pela manhã e pela tarde. E as pessoas que desejam fazer testagem de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, né, podem ir de forma espontânea, né, que chega lá e faz seus testes, ressobe o acolhimento. É um serviço que é praticamente para isso, para esse atendimento dessas pessoas, para o tempo que a pessoa precisar desse acolhimento, né, e aí já faz referência também para outras, outro, um fluxo de encaminhamento, para que essa pessoa possa ir fazer o seu atendimento, num caso de HIV, se positivo, já é feito na hora, todo o acompanhamento, toda a vinculação com essa pessoa, para que a gente possa realmente reter essa pessoa no serviço, que essa pessoa já inicie o tratamento. Hoje, a política e protocolo a nível de Brasil é que toda pessoa que tem um diagnóstico de HIV, ela já inicia o tratamento, se possível, no mesmo dia. Por quê? Quanto antes você começa o tratamento, melhor, né, ali para a pessoa, para a saúde da pessoa e para a questão de zerar a carga viral também, né, paralelo a isso, aos exames e tudo. Então, tem todo um serviço voltado para esse fim, né, de testagem, de acolhimento, de encaminhamento, de fluxo, é lá no CTA. E nós precisamos aí conversar também sobre o estigma. Algumas pessoas, elas deixam de acessar o serviço, porque elas não querem ser vista, e elas não querem ser reconhecidas como pessoa vivendo com HIV. E, ó, no momento que você tem essa linha de pensamento, porque o preconceito, o preconceito, ele existe, mas o preconceito, quando é contra você mesma, ele é mais forte ainda. Porque as pessoas que estão do lado externo, elas percebem a sua insegurança, e você acaba sofrendo mais. Você começa a ver fantasma em todos os espaços. A pessoa está desconfiada que eu tenho HIV. Fulano está falando que eu tenho HIV. E você fica projetando isso, porque você ainda não está lidando bem com a sua soropositividade para o HIV. E se você não acessa o serviço de saúde, infelizmente, você vai adoecer pelo HIV, vai desenvolver a AIDS e poderá ir a óbito. Aí a importância de você descobrir precocemente o HIV, que eu falei sobre você descobrir, porque você tem a possibilidade de iniciar o tratamento imediatamente, zerar a carga viral, quebra a barreira de transmissão, porque quem tem carga viral indetectável não transmite mais o HIV, e você está aí aumentando a sua expectativa de vida. Hoje é inadmissível morrer em decorrência da AIDS. Só morre de AIDS quem não se trata, quem deixa de ir no serviço de saúde. E a nossa colega Kisumaya, que faz parte da gestão, ela pode falar melhor sobre que hoje não é mais só o serviço ambulatorial especializado que disponibiliza a medicação. Isso já foi ampliado por algumas unidades de saúde, ou seja, isso favorece para essa pessoa que não quer ir no SAIM, porque ela não quer ser reconhecida como pessoa vivendo com HIV, e ela não quer passar por algum tipo de preconceito, discriminação, ela pode acessar o serviço na unidade de saúde como um paciente qualquer. Não é isso? É isso, é isso. A gente trabalha a expansão de serviços, né? Porque quando você trata num único serviço, você aí reforça o estigma, né? Porque, na verdade, onde que eu vou? Você só tem essa especializada, né? E aí a gente, pensando nisso, a gente iniciou um movimento de expansão, né? A nível nacional, a nível estadual, e a níveis municipais também. Bem, a nossa realidade hoje, Boa Vista está trabalhando que todas as unidades dela vão atender pessoas com HIV. Hoje já tem aí 16 unidades já atendendo, né? Mas é um futuro bem próximo, né? No início do ano, a gente já capacitou os profissionais de todas as unidades em parceria com o município de Boa Vista, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, isso aconteceu recentemente. E aí a pessoa pode ir mais próximo da sua casa ou onde ela escolher, né? A ideia é essa mesmo, que a pessoa seja atendida onde ela se sentir à vontade, né? Essa é a ideia. Não mais só de um único serviço. E para os municípios, a gente tem uma unidade de referência hoje em todos os municípios do estado de Roraima. Então, por exemplo, o município mais longe, que é Caroebe, o Iramutã, tem uma unidade atendendo uma pessoa com HIV. Como que é esse atendimento? É disponibilizando testagem rápida para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Não só isso, com atendimento médico e com disponibilização dos antirretrovirais, que são os medicamentos de primeira linha para a pessoa que tem HIV. Então, ela pode fazer o acompanhamento dela lá no Iramutã, se ela quiser, sem precisar se deslocar para a boa vista. E daí, a gente reforça na importância da pessoa tratar. E ela vai procurar o que for melhor para ela. Se o SAI, digamos assim, uma barreira para ela, porque pode ser que alguém ali a reconheça, lembrando que o SAI não é só para HIV, é para hepatite também. Então, algumas pessoas acham que todo mundo que transita no SAI é porque tem HIV e é um grande equívoco. a gente precisa desconstruir esse estigma sobre o SAI. Esse serviço ampliado possibilita que a pessoa não deixe em posse alguma de se tratar. E aqui eu faço o apelo para a pessoa que está do outro lado, se porventura for uma pessoa vivendo com HIV e não está tratando, procura o tratamento. Existem algumas unidades de saúde que fazem o tratamento, disponibilizam a medicação, você vai tratar, vai zerar a carga viral, vai evitar desenvolver doenças oportunistas e você vai ter uma qualidade de vida melhor e com certeza saudável porque você vai estar se cuidando. Perfeito. E aí a gente tem aquela parte da população e obviamente a gente vê notícias assim, terríveis, os casos aumentando de estupros e muitas vezes a pessoa contrair, a pessoa pode acabar contraindo HIV por conta de um abuso, por conta de um estupro ou então e aí é uma coisa que também é preciso falar, existem as profissionais do sexo, elas existem, elas são uma parcela da população que está em risco e também são estupradas e também são estupradas e é importante ressaltar que esse serviço também está para essas pessoas. Por que eu entrei nesse assunto? porque obviamente que se você, ok, opta por não utilizar preservativo e como a gente falou anteriormente, cada um vai escolher a maneira que vai se prevenir e que vai cuidar da própria saúde, vamos falar um pouquinho do PrEP. Vamos. Do PrEP porque muitas pessoas, a maioria das pessoas não sabem do que se trata o PrEP e muitas pessoas que utilizam o PrEP não entendem para que o PrEP é? Porque antes de a gente entrar no PrEP em si, pessoas que usam PrEP, existem pessoas que usam PrEP que por usarem PrEP acham que estão imunes de qualquer doença sexualmente transmissível e não é esse o caso. Então vamos falar sobre o que é o PrEP. Tá, antes eu gostaria de falar primeiro o que é a PrEP. A PrEP é uma proflaxia pós-exposição, seja ela sexual, seja ela no trabalho e é importante que as pessoas saibam que vamos na parte sexual, falando aí das profissionais do sexo, falando da pessoa que sofreu uma violência sexual, então onde que está esses serviços de atendimento? Cada vez mais a gente tem reforçado isso e ampliado nossos serviços de atendimento porque a PrEP ela tem um momento de iniciar até 72 horas. A PrEP é após a exposição. Isso, a proflaxia pós-exposição para evitar que a pessoa seja infectada pelo HIV no caso de violência sexual. isso vale para adulto e vale para crianças. Então, onde que a gente tem a PEP hoje? Além dessas unidades de Boa Vista, que é uma unidade básica de saúde, nós temos disponibilizado e nós também temos uns serviços de urgência e emergência de atendimento porque a PEP é uma urgência. Então, precisa ter uma atenção maior da pessoa que está acessando ali, que já está numa situação realmente difícil. Então, a gente precisa correr quanto tempo porque a PEP só funciona até 72 horas se você acessar uma unidade de saúde até 72 horas. No caso de violência, a pessoa entra na rede de atendimento e já tem acesso à PEP que é tomada por 28 dias. Mas, voltando aqui, por exemplo, ontem eu tive uma relação sexual sem o uso do preservativo ou porque eu não quis usar ou porque eu esqueci por alguma situação e hoje eu tive um start ali que, meu Deus, e agora? Eu posso procurar uma unidade de saúde e dizer, olha, eu gostaria de ter acesso a um medicamento chamado PEP para evitar o HIV e aí você entra já na rede de serviço, no fluxo de serviço, com a testagem. Toda pessoa que vai tomar PEP tem que fazer o teste de HIV porque o medicamento que ela vai tomar é para essa relação que ela se expôs, não para o que ela teve antes porque aí já não vai servir. Então, a pessoa faz o teste, entra no fluxo de atendimento, faz o teste e se não tiver HIV ela vai começar a tomar o medicamento que é um medicamento fácil de tomar, que não tem muitos efeitos colaterais e que vai evitar que ela tenha o HIV e aí ela entra no nosso serviço de atendimento que a gente chama de monitoramento, de acompanhamento, não com medicamento, porque o medicamento ela vai tomar só 28 dias. Tomou, ela retorna para fazer o teste nos próximos 3 meses. Esse é o protocolo, esse é uma coisa que você, qualquer pessoa que tiver, achar, ah, eu preciso tomar esse medicamento, tem alguma dúvida, ficou ali com, ah, com um grilo na cabeça, ah, e agora se eu peguei HIV, vou ter que esperar 30 dias para eu fazer o teste, para me certificar? Não, eu posso tomar a pep, né, esse é um ponto de um medicamento que eu posso tomar depois que eu me expus, né, seja ele sexualmente ou por ali por um acidente de trabalho, né, durante ali a minha função, me acidentei, me perfurei, me cortei, então, tem esse acesso também, mas para os profissionais de saúde, por exemplo, né, eles têm mais acesso, mas eu estou, eu gostaria de enfatizar a população em geral, também tem esse direito, né, qualquer pessoa que estiver dentro desse tempo, ela pode acessar sem problema nenhum, pode chegar e dizer, olha, eu gostaria de ter acesso a PEP. Agora, a PEP é assim, é uma revolução, né, de quem, né, é uma revolução, gente, eu não quero pegar HIV, né, por exemplo, vamos voltar para os profissionais do sexo, que estão ali, e é uma realidade, né, Sandra, se uma pessoa, numa crise financeira que a gente passa, né, não só os profissionais do sexo, mas como todo mundo, né, é uma realidade nossa, se uma pessoa oferecer mil reais para uma pessoa que está ali no exercício da sua função, né, na rua, ali na batalha, precisamos pagar o aluguel. É, diz, olha, eu te dou mil reais para ter relação sexual comigo sem o preservativo, vocês acham o que vai acontecer? A pessoa, claro, que vai aceitar e vai se arriscar, né, é um risco, gente. Então, para essas situações e para outras também, a pessoa pode iniciar o uso da PrEP, que é um medicamento, uma profilaxia pré-exposição, um medicamento que você toma antes de se expor, né, e aí a gente tem nossos protocolos, né, é, quando, e se eu tomar hoje já está funcionando, já posso ter todo tipo de relação sexual que eu quiser? Não, o profissional de saúde vai explicar para vocês que tem um período de sete dias para relação anal, 20 dias para relação vaginal, depende da sua prática sexual, então, você tem que iniciar, esperar ali um tempinho, ah, agora eu já estou protegido, né, ah, Sumaya, mas não existe uma outra forma, né, existe, existe um método de tomar PrEP que nós chamamos de PrEP sob demanda, mas é para relações sexuais eventuais, por exemplo, eu namoro um caminhoneiro, né, o caminhoneiro vai chegar depois de amanhã, então, antes de eu me expor com ele, eu posso tomar uma dose de ataque da PrEP, né, aí eu tomo antes, né, tomo durante e tomo depois, então, foi só aquele momento que eu me expus, afinal, é caminhoneiro que vai para a Venezuela, né, ele passou por aqui e a gente deu uma namoradinha, ele foi embora, e na volta, então, são relações pontuais, né, que a gente faz essas intervenções com medicamentos, e o medicamento ele só funciona se você tomar ele regularmente, mas voltando para os profissionais do sexo que estão, volta e meia e se expõe, aí sim, a PrEP diária, ela é indicada para essa pessoa, e aí a gente volta também, eu sempre gosto, é, eu sempre gosto de voltar para essa questão dos profissionais de saúde, porque nós profissionais de saúde temos que estar atento a demanda do usuário, por exemplo, a gente já teve situações que a pessoa estava tomando PrEP durante um ano, essa pessoa não tinha relação sexual, gente, porque assim, a pessoa diz, não, eu vou, uma hora eu vou ter uma relação sexual, né, então, para a gente estar atento, qual que é a necessidade dessa pessoa? Talvez a necessidade dessa pessoa fosse uma PrEP sob demanda, né, olha, eu arrumei um parceiro, enfermeira, doutor, alguém da unidade de saúde, e eu acho que vou ter relação sexual com ele no sábado, ah, então a sua é PrEP sob demanda, e caso ela tenha uma relação regular, aí a gente muda, vai ser a PrEP diária, então, é esse diálogo entre o usuário e profissionais de saúde, um diálogo aberto, ele deve existir, eu tenho que saber da realidade daquele paciente que eu estou atendendo, né, qual que é a realidade dele? Para mim já não serviria, porque eu não consigo programar uma relação sexual. Eu acho que ninguém consegue, mas é importante a gente deixar para o público que existe. As possibilidades. E que a PrEP, como eu estava falando, ela não previne todos os tipos de HIV. Não, só o HIV. Só o HIV. Quais outros riscos temos? Então, aí o que a pessoa pode pensar, gente, essa pessoa está falando assim, falando de libertinagem, de perversão, agora liberou tudo, né, se tem medicamento para um agravo, para uma doença tão estigmatizada, e aí eu posso tomar esse medicamento, eu estou salvo de outras ISTs? Claro que não. Aí o que a gente chama atenção? Que tem outras ISTs, sim, a PrEP só previne o HIV. E o que acontece? Quando eu começo a usar a PrEP, eu passo a acessar mais a unidade de saúde. então, pelos espaços que eu estou passando, eu passo pela enfermeira, eu passo pelo médico, eu passo pela farmacêutica, eu passo pela atendente. Então, se esses profissionais conversam comigo, me orientam, o que vai? Vai dando um start ali, eu vou me orientando, eu vou refletindo, gente, mas eu estou todo esse tempo fazendo uso de PrEP, mas e as outras ISTs? Né? Então, o próprio usuário, o próprio cliente, como a Sandra falou, ele vai tendo essa reflexão, ele vai perguntando, mas doutor, eu estou me prevenindo do HIV, da sífilis, e da gonorreia, e das hepatites, né? A minha prática é essa, será que eu não vou pegar tal doença? Então, o usuário vai se fortalecendo, vindo ao nosso espaço, e aí, ele vai adotando outros métodos de prevenção, como o preservativo masculino, preservativo feminino, o gel lubrificante, que a gente disponibiliza no SUS, então, ele vai se fortalecendo, e ele vai escolhendo os métodos de prevenção dele, vai se testando, ele se testa mais, a gente não faz só o teste de HIV, que é obrigatório para você, cada vinda a sua para pegar o medicamento, você faz o teste de HIV, mas a gente sempre oferta os outros testes também, então, existe todo um diálogo, é para existir esse diálogo, para fortalecer não só aquela pessoa, por quê? se você é uma pessoa que faz uso da PrEP, vai na unidade de saúde, o que você vai fazer? Você vai divulgar para os seus amigos, principalmente, se você foi bem atendido, né, olha, vai naquela unidade, que tem uma enfermeira lá, tem um médico, que atende a gente super bem, maravilhoso, vai, que é bom, então, você divulga para os seus parentes, para os seus amigos, para o espaço que você está achando, olha, você já conhece a PrEP? então, é super importante, esse acolhimento, essa divulgação, e esse, principalmente, o diálogo, baseado sempre na realidade do usuário, não de que eu, profissional, penso que é melhor para você, é sempre isso, a nossa orientação é, o atendimento que a gente faz, é baseado na realidade, de onde a pessoa amora, como a pessoa vive, qual que é a profissão da pessoa, a gente tem que sempre fazer, esse acolhimento, essa conversa com a pessoa, e deixar claro, mais ou menos, que não vai ter julgamento nenhum, se você comparecer a essa unidade, o ideal é que não tenha, o ideal é que não tenha, então, eu acredito muito no trabalho da Somaya, conheço ela bastante tempo, e da equipe do, que trabalha na coordenação do EST, e esse trabalho, ele é fundamental, o profissional realmente, precisa vestir a camisa, a pessoa que trabalha, nesta área, ela precisa, eu costumo usar a palavra, se despir, porque preconceito, ele é um processo de desconstrução, de você mesma, ou de você mesmo, para você poder lidar melhor com o outro, passar segurança para o outro, porque se você passa constrangimento, para outra pessoa, para outra pessoa, não vai falar das intimidades dela, agora, se você se mostra, aberta, receptiva, ou receptivo, o cliente, ele vai se sentir mais à vontade, para perguntar, para questionar, e para desabafar, e enfim, cria-se esse link, de aproximidade, de confiança, isso é fundamental, principalmente, quando a gente está trabalhando, a questão de prevenção, as ISDH e VIIs, uma coisa que eu acho interessante, que pouco se fala, sobre o preservativo, é que existem diversos tamanhos, de preservativo, a gente vê, muita gente falando, principalmente, os homens, usando como barreira, ou como desculpa, para não uso do preservativo, de que aperta, mas não existe, só um tamanho, de preservativo, então, se você, lida bem, porque tem gente, também, que faz uma promoção danada, de um tamanho, que ele não tem, então, precisa ser realista, se você vê, que é de 49 milímetros, não lhe cabe, vai uma com 52, no serviço público, não vai ter outros tamanhos, mas na farmácia, vai ter outros tamanhos, e vai ter outros tipos, de preservativo, temos a retardante, para a pessoa, que tem um problema, de ejaculação precoce, e existem bastante, existem, estimulantes, para quem tem disfunção erétil, o homem também precisa, isso é um tabu, e a gente precisa, conversar mais, sobre a questão, tanto da ejaculação precoce, como a disfunção erétil, porque, o homem, para falar isso, ele acha, que é se sentir menos homens, e eu acredito, que é tudo pelo contrário, é uma pessoa corajosa, que está procurando, lidar melhor, com a sua sexualidade, viver melhor, a sua sexualidade, e isso, para isso, tudo tem tratamento, então, e existem outras ferramentas, como preservativos retardantes, também, e estimulantes, tem os, eu falei dos texturizados, que aumenta a sensibilidade, nós precisamos, desconstruir, que o preservativo, é de homem, e o de mulher, é um preservativo, que é de uso, interno e externo, se você é uma pessoa, criativa, de repente, você tem um instrumento, avassalador, que não cabe em nenhum, desses preservativos, que eu coloquei para você, certamente, o dito preservativo feminino, que é o interno, ele vai te servir, porque ele, tem uma amplitude boa, tem uma elasticidade boa, e, o mais, importante, não estoura, tem muita gente aí, que fabricou filho, de uma preservativa, que estourou, então, adquiriu alguma infecção, de um preservativo, que estourou, o preservativo interno, ele não estoura, ele vem bem lubrificado, outra coisa importante, eu, aqui, enquanto sociedade, preciso, fazer os agradecimentos, é que agora, com o novo governo, nós voltamos, ter acesso, ao gel lubrificante, o gel lubrificante, ele é um outro instrumento, que vai aumentar a prevenção, porque ele vai diminuir o risco, do preservativo se romper, numa relação sexual anal, e a gente sabe, que tem muita gente, que gosta de uma bundinha, então, a gente precisa falar disso, e falar disso, com clareza, e para que as pessoas, se cuidem, o preservativo masculino, é para fazer relação anal, deve, mas o ideal, é usar gel lubrificante, gel lubrificante, porque o ânus, não tem lubrificação natural, e é muito importante, que você tenha falado disso, porque quando, a gente escuta falar, agora o governo, está disponibilizando, gel lubrificante, as pessoas, tentam associar, no mesmo momento, que o governo, está incentivando, porque esse governo, é isso, porque esse governo, é aquilo, mas é exatamente, o que você falou, o gel lubrificante, o fato de ele, estar disponível, agora no SUS, não quer dizer, que é um incentivo, do governo, para que as pessoas, saiam transando, quer dizer, que é mais uma ferramenta, porque ali, pelo atrito, tem atrito, tem sangue, que é o canal, de transmissão, então, o gel lubrificante, é uma ferramenta, de prevenção, exatamente, é um insumo, que ele vem somar, ele não é, é um insumo, de barreira, é um insumo, que ele vem somar, associado, ao preservativo, interno e externo, e aí, a gente costuma dizer, é um insumo, de gel, o gel lubrificante, é um insumo, de lubrificante íntimo, a gente não associa, nem a relação anal, ou vaginal, a gente sempre, orienta a população, que é um insumo, necessário, para associar, tanto ao preservativo interno, e ao preservativo externo. E a sumérfala, um ponto interessante, que também, há mulheres, que tem problema, de lubrificação, sim, tá, então, se ela tem problema, de lubrificação, e faz o uso, do preservativo, sem o lubrificante, ou com um lubrificante, errado, ela pode ter ali, uma irritação, né, das paredes, vaginais, o preservativo, pode estourar, porque a depender, do tipo, de lubrificante, que está usando, ele vai corroer, e diminuir, a elasticidade, do preservativo, e, consequentemente, ele vai romper, mais facilmente, tem alguns lubrificantes, que não são apropriados, para o preservativo, porque eles aquecem, então, eles rompem, facilmente, o preservativo, e esse gel lubrificante, que é distribuído, pelo SUS, ele é específico, ele é a base, de água, e ele, é para ser usado, com o preservativo, com uma estratégia, de diminuir, a possibilidade, de romper, o preservativo, e também, de lesionar, a pessoa, seja vaginalmente, seja analmente, é importante, a gente falar isso, porque, as pessoas, sempre, estão, os ditos, conservadores, né, olhando a coisa, como uma coisa, de que tem a ver, de estímulo, a relação sexual, e a perversão, e aí, vale ressaltar, que apesar, de a gente, estar num estado, dito, bastante conservador, é, um grupo, muito grande, de direita, defensores da família, mas é um estado, que está no ranking, no topo, das violências, sexual, contra pessoas vulneráveis, ou seja, crianças e adolescentes, e está aí, as notícias, que não deixam a gente, mentir, é, nós temos, crianças grávidas, em decorrência, de estupro, e às vezes, grávida do pai, ou grávida do tio, isso é gravíssimo, a gente precisa, debater mais, a gente precisa, do apoio da imprensa, para dialogar mais, sobre isso, porque isso, precisa chegar na casa, das pessoas, você que está nos ouvindo, precisa, é, ter essa preocupação, né, de que, nós estamos, num estado, que é perigoso, sexualmente, para as pessoas, vulneráveis, é isso, é, para as mulheres, então, idem, né, nós temos um alto índice de morte, de mulheres, e outros tipos de violência, contra mulheres, e contra meninas, eu acho que isso é um assunto, que a gente pode, talvez, num outro momento, trazer, porque, é, a gente precisa despertar, é, para que as pessoas percebam, os sinais, e possibilidade de violência, para que possa prevenir, procurar rede de apoio, existe rede de apoio, existe grupo de mulheres, e a gente precisa dialogar mais sobre isso, para a gente, sair desse círculo de violência, porque, muito, você sofrer, recorrentemente, violência sexual, você está mais exposta, a adquirir, qualquer tipo de infecção, sexualmente transmissíveis, algumas delas, levam a câncer, que é o HPV, né, que é o papilomas, vírus humanos, e o HIV, né, e pode pegar outras infecções, sexualmente transmissíveis, então, é importante a gente ter, esse diálogo, e também vale, esse diálogo, para as adolescentes, para as meninas, daí a importância, de trabalhar a questão, da sexualidade, desde falar sobre, violência de gênero, dentro das escolas, e não cair, no discurso, retórico, ultrapassado, conservador, e principalmente hipócrita, de alguns políticos, daqui do estado. Não só hipócrita, mas perigoso. Perigoso. É verdade. Encaminhando para o final, eu vou pedir para a Sumaya, falar um pouquinho, reforçar que, obviamente, a gente tem uma grande parte, da parcela da população, que é vulnerável aqui em Roraima, devido a nossa realidade. Sim, sim. Reforçar que, há tratamento, há diversas maneiras de prevenção, e que Roraima, apesar de todas as dificuldades, em relação ao assunto, tem como oferecer o cuidado. Sim, a gente tem algumas estratégias, dentro da gestão, não só dentro das unidades de saúde, a gente precisa se aproximar do público. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito ações extramuros, porque você vai para... Isso é maravilhoso. Obrigada, Sandra. A gente vai para as ruas. Ruas em horários estratégicos, noites, final de semana, Sandra, a gente tem uma parceria com a sociedade civil também, que nos ajuda a alcançar as populações que não vão às unidades de saúde, ou nos hospitais, em horários que a gente costuma ver, em horários comerciais, vamos dizer, porque elas estão trabalhando, ou estão em outros espaços, ou então não conseguem chegar nessas unidades. Então, a gente faz essas ações. É rotina nossa, as ações extramuros, porque acreditamos que nós temos que nos aproximar dessas populações, que elas têm que ter acesso. E isso é facilitar o acesso, levar os insumos de prevenção, levar testagem. Hoje já existe o autoteste, a pessoa pode pegar o autoteste, levar para o espaço que ela quiser fazer o teste, ou sozinha, ou acompanhada, e ela tem um resultado ali em 20 minutos, é um resultado, é um exame fácil de fazer, né? Seguro. Seguro. E a gente acredita muito nisso, a gente tem divulgado muito o autoteste, porque a gente acredita que quanto antes você tem o seu diagnóstico, melhor será para a sua saúde. Então, a gente tem várias, além das tecnologias que a gente já tem, nas nossas unidades de saúde, nas nossas unidades de atendimento, a gente vai para a rua, a gente participa de várias ações, em várias instituições, faz várias parcerias, tudo no intuito de alcançar as pessoas, de facilitar esse acesso de verdade para as pessoas, e que a gente quer realmente essa qualidade de vida para as pessoas do Estado. Eu quero ressaltar daí a importância, quando a gente faz esse trabalho de rua, a gente percebe que aqui nós temos um problema de xenofobia muito grande, é um Estado constituído de imigrante, porém que a parcela tem ódio de imigrantes, né? Então, é bem complicado, contraditório também. Mas, nosso maior êxito nessas ações, que a sua maior chama de extramuro, para a gente já é nossa área, sociedade civil, a gente trabalha na rua. Quero mais uma vez parabenizar a equipe do EST, porque eles não recebem hora extra para estar de noite com a gente, nessas ações de prevenção. Às vezes, a gente fica fazendo testagem na rua, porque a pessoa quer que a gente faça o teste para ela, e a gente tem uma recepção muito grande pela população venezuelana, muito mesmo. É uma diferença descomunal de receptividade entre os venezuelanos para as questões de prevenção e os brasileiros. E a gente precisa apelar para a nossa população brasileira que é importante a gente recepcionar e a gente se apropriar desses instrumentos novos de prevenção. Se você não quer ir na unidade de saúde, você pode fazer seu teste em casa. Mas o mais importante, na mesma linha do câncer, quanto mais cedo você descobre, mais chance você tem de tratar, não tem cura, mas porém você vai viver sem AIDS, você não vai desenvolver a doença, se você tratar direitinho. Hoje, olha o avanço. 20 anos atrás, você tratava, mas terminava morrendo de AIDS. Hoje, você trata e não morre mais de AIDS. Mas só não morre de AIDS quem se trata. Porque quem não se trata, nós temos alguns casos, inclusive, de pessoas muito jovens, de 20 anos, que morreram em decorrência da AIDS. Significa que adquiriram HIV com uma faixa etária de 15 anos. Não trataram e morreram. Então, não é mais aceitável. Inclusive, estava conversando com o Paulo da Unesco, da Unaids, que é inaceitável. Para mim, é inaceitável hoje pessoas morrerem porque não se trataram. Porque é de graça. O serviço é bem estruturado, sai. Não tem mais só o SAE. Tem as unidades de saúde. Então, se você não quer ser reconhecido, né, ou estigmatizado dentro do SAE, ou você tem medo, enfim, está com seus fantasmas aí, porque a aceitação é um processo demorado. E aí, isso leva seu tempo. Cada um tem seu tempo. Cada um tem uma forma de lidar com seus preconceitos e com suas assombrações, né? Então, é importante você ver que você tem essa outra possibilidade, que a unidade de saúde, você vai entrar como um usuário qualquer do SUS. E lá você vai fazer seus exames e vai tratar. Com qualquer outro paciente. Então, isso é importante. Essa é a minha mensagem, enquanto representante da sociedade civil, enquanto mulher trans e mulher vivendo com HIV e AIDS faz... 24 anos. Perfeita. E com isso, a gente chega no final, eu acho que a mensagem, ela foi dada. Linda e saudável, né? Linda e saudável. E os instrumentos estão aí para quem necessita, não só se prevenir, mas se tratar. É importante. A gente está no Exemplo Vermelho, mas é uma mensagem que ela não vai ficar, ela não deve ficar só em dezembro. Prevenção, cuidado com a saúde, como a Sandra falou, autoestima. Cuidar da saúde também é autoestima. É para todos e está de acesso a todos. E com isso, eu agradeço demais a participação de vocês. Óbvio que é um debate, é uma conversa que poderia durar horas, mas nosso tempo é limitado. E que a nossa mensagem seja dada para a sociedade. Então, para dúvidas, tanto pelo site quanto pelo Instagram, é só procurar arroba grupo-sabá.org.br. Pode mandar lá uma perguntinha e ficar mais à vontade, a gente vai estar respondendo com muito carinho. Para dúvidas também, é acessar o Instagram da CESA, do Governo do Estado, pode deixar ali na ouvidoria para reclamações e sugestões também, nós aceitamos, estamos abertos e à disposição da população e de qualquer pessoa que quiser procurar a gente no nosso prédio, que fica ali na Vigilância em Saúde, na Capitão Julio Bezerra, pode chegar lá e nos procurar. Nossos agradecimentos para a Folha, Conexão Folha, né? Então, muito obrigada. Achei muito, muito bacana. Muito boa a iniciativa de vocês. Muito obrigado. Então, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau.